Sou porroseiro, sempre certo, tiriteiro Açada de meu dinheiro, sem a mulher vou na vida Eita, tem um bom ano, sozinho, alô, ruim Top de fete, tem pra lembrar o passado, meu irmão E eu digo, tinta de playboy, é uma coisa maravilhosa Na mão cá, mulher gostosa, no meu carro turbidado Só arregaçado, só querendo, tudo só Olha o que está na minha casa, é só minha cara E minha mulherada, gajançada, uma grande tortaria Sacanagem de mortal, querendo, tudo só Olha borró e varejada, procura mulher safada Que na hora da trepada, me chama inimigo e gostosão Mulher raparigueira, na hora da zoeira Gêmeo e passa a noite inteira pra matar o meu tesão Sou porroseiro, sempre certo, tiriteiro Só gasta o meu dinheiro, sem a mulher vou na vida Sou pregozinho, sempre certo, maldicinho Só pego o pintelzinho, sou tremendo, gavião Sou porroseiro, sempre certo, tiriteiro Mas só gasta o meu dinheiro, sem a mulher vou na vida Sou pregozinho, sempre certo, maldicinho Só pego o pintelzinho, sou tremendo, gavião Olha quem vem, tá de playboy, é uma coisa maravilhosa Na volta da mulher gastosa, no meu carro combinado Sou arregaçado, só querendo condição Está na minha casa, é só medo de alegria Mulherada, me faz dançada O mandato, carinha, sacanagem de mortal Quero é a cruzão Falha porra, me vaquejada Procura mulher safada Que na hora da trepada, me chama inimigo e gostosão Mulher raparigueira, que na hora da zoeira Gêmeo e passa a noite inteira pra matar o meu tesão Sou porroseiro, sempre certo, tiriteiro Ai, eu não tenho dinheiro, sem a mulher vou na vida Sou pregozinho, sempre certo, maldicinho Só pego o pintelzinho, sou tremendo, gavião Sou porroseiro, sempre certo, piriteiro Só gasta o meu dinheiro, sem a mulher vou na vida Sou pregozinho, sempre certo, maldicinho Só pego o pintelzinho, sou tremendo, gavião Olha quem vem, tá de playboy, é uma coisa maravilhosa E velho ainda louto, tudo celemonal Vai ser tutu Minal de meu campo sábado, meu ceará, esse é da Cisba, cordeão O batalho vai tocar no paredão Skit!